O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O decreto é voltado a caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas, chamados de CACs. O texto prevê, por exemplo, o fim do limite de munição e a flexibilização do transporte de arma municiada, como explicou o presidente Jair Bolsonaro. Nós tínhamos direito a 50 cartuchos por ano, não passaram para mil. O pessoal do CAC não podia ir e voltar para o local de tiro com a sua arma municiada. Estamos abrindo no decreto essa possibilidade. Praças das Forças Armadas, com 10 anos de serviço ou mais, são as praças estabilizáveis, passam a ter o direito ao porte de arma de fogo. Oi, boa noite. Paulo Catiúcia. Pois é, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, vai receber amanhã bem cedo, não só o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os governadores, mas também o presidente da República, Jair Bolsonaro, para um café da manhã na residência oficial do Senado. Eles vão discutir pacto federativo e a situação econômica dos estados. E a reforma da Previdência se insere nesse contexto porque ela tem um impacto direto lá no caixa dos governadores, na folha de pagamento de professores, policiais, funcionários públicos. Tanto é assim que hoje, aqui na primeira reunião de trabalho da Comissão Especial, que vai discutir a reforma, os deputados decidiram aprovar a realização de audiências públicas justamente nos estados para discutir melhor lá as questões locais e regionais. Mas vamos saber então como foi hoje essa primeira reunião da Comissão Especial na reportagem. O dia começou com reunião entre o presidente da Comissão e os líderes de oposição. Ao fim, um acordo para que os debates sobre a Previdência sigam de forma respeitosa e sem obstruções. Isso deve aliviar o clima para o ministro Paulo Guedes, que será o primeiro a apresentar os números sobre a economia que a reforma propõe, já amanhã. Mas os oposicionistas querem também que ele volte ao fim da fase de audiências para ser questionado novamente. Ele pode vir amanhã, mas ele teria que voltar, porque a comissão precisa ouvir a sociedade, os especialistas, para que ele possa novamente ser questionado. Além de clonagem de cartão de crédito, o levantamento apontou que golpes, como o recebimento de boletos falsos, clonagem de cartões de débito e contratações de empréstimos e financiamentos aparecem entre as fraudes mais comuns no país. Quase 50% das fraudes aconteceram em transações ou compras feitas pela internet. Outros 20% dos golpes aconteceram nas operações realizadas em agências bancárias ou financeiras e 15% em lojas físicas. O Serviço de Proteção ao Crédito alerta que os consumidores precisam ficar atentos na hora de realizar transações financeiras. Certifique-se sobre a idoneidade do estabelecimento comercial antes de fazer a compra. Desconfie de produtos com preços muito abaixo do praticado pelo mercado. Não forneça dados pessoais por telefone e sempre atualize cadastros diretamente com o estabelecimento comercial ou instituição financeira. e registre boletim de ocorrência em caso de perda, roubo, furto ou extravio de documentos pessoais e cartões.